Novena em louvor a Santa Rita de Cássia Olá queridos irmãos e irmãs de fé Estamos hoje aqui na paróquia Santa Rita de Cássia Para fazermos a poderosa novena a Santa Rita de Cássia Uma santa para os casos desesperados E também para as mães de família Vamos hoje fazer o nosso sexto dia Da nossa novena a gloriosa Santa Rita O tema de hoje será por todas as pragas e o coronavírus Coloque a sua máscara ou mesmo o gel que você usa na sua casa Agora na mesinha que você está colocando todos os objetos para ser abençoados E também vamos colocar agora as nossas intenções para esta novena Aonde você está faça o seu pedido com muita fé Com muita devoção para que nossa querida Santa Rita Ela entregue a Jesus aquele que tudo pode Aquele que é capaz de realizar todos os milagres em nossa vida E também na vida de nossos familiares Vamos então agora iniciar esse momento de oração Unindo o céu e a terra Traçando sobre nós o sinal de nossa salvação Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam com todos vocês Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Que bom estarmos aqui reunidos no amor de Cristo E para isso vamos fazer o pedido que você traz na sua mente No seu coração para esse sexto dia da novena No qual eu quero trabalhar e rezar por todo tipo de pestes e pragas Como a coronavírus E eu quero também pedir a intercessão de Santa Rita de Cássia Para que ela interceda Jesus Para o fim desta pandemia que tomou conta do mundo Que assola a todos nós Todas as nações E também a nossa nação brasileira Onde já cefou milhares e milhares de vidas De pessoas de todo o nosso querido Brasil E do mundo inteiro E por todos os falecidos Que também passaram por essa experiência De todas as nações Muita gente já partiu para Deus A morte bateu em sua casa E muitos partiram e morreram diante dessa pandemia Por isso a nossa novena para hoje É pedir a Jesus e a Deus Clemência diante de tanta calamidade Quanto o sofrimento do povo de Deus Eu também quero implorar a intercessão de Santa Rita A favor de todos os cientistas Homens e mulheres que se dedicam suas vidas Nos estudos, pesquisas Para a descoberta de um remédio Para salvar a humanidade Ou uma vacina Também pedimos para que se descubra Uma maneira pela qual Todos possam ser tratados E tenham a cura o quanto antes Para acabar com essa peste Que destrói vidas humanas Por toda a parte do mundo Entreguemos com confiança A nossa gloriosa Santa Rita Esse tema de hoje Para a nossa novena Para acabar com todos os tipos De peces do mundo E juntos Rezemos assim Com a nossa gloriosa Santa Rita Ó poderosa Santa Rita A devogada de toda a causa urgente Ouve com benevolência as súplicas De um coração angustiado E obtém-me a graça que necessito Juntos eu aqui Você aí Rezemos juntos assim Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Pedindo-nos a quem nos tem ofendido Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó poderosa Santa Rita A devogada dos casos desesperados Certo de poder contar com a tua proteção Eu recorro a ti nesse momento E abençoo a firme esperança De obter pela tua intercessão A graça que tanto necessito Peça agora mais um pedido A Deus Pela intercessão de Santa Rita E juntos Comigo E nossa família reunida Rezemos assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Vamos pedir A nossa intercessora A Maria A Maria Que olha com carinho Por cada um de seus filhos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó poderosa Santa Rita Socorro da última hora A ti Recorro com fé E amor Com meu último refúgio Nessa ocasião Intercedei por mim E eu também Te bendirei Por toda a eternidade Mais uma vez Vamos rezar assim Chamando o nosso Deus de Pai Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém A Maria Ofertamos essa rosa Dizendo assim Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Deus Pela intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria E de Santa Rita Concedei a vossa igreja Esposas fiéis E mães exemplares Que saibam Reviver em suas famílias Os exemplos recebidos De Santa Rita E da Sagrada Família Por Cristo Nosso Senhor Amém Vamos juntos Ouvir um pequeno trecho Do hino A nossa gloriosa Santa Rita De Cássia Ah não há rosas Sem espinhos Não no canteiro De Jesus Lá quem quiser Ganhar a vida Tem que levar A sua cruz Neste jardim Neste jardim Foi semeada Rita de Cássia Rosa flor Que deixou E deixou tudo Nesta vida Porque entendeu O que é o amor Nem sofrimentos Nem sofrimentos E família Desiludiu Sua decisão Seguir somente Jesus Cristo Jamais Trair Seu coração Rostiza Rostiza Preferida Ó Santa Rita De Jesus Ensina As milição De vida Sofrer Amar Levando A cruz Vamos Neste momento Fazer esta oração Para acabar Com as pestes E pragas No mundo Senhor Jesus Médico Dos médicos Que curastes Com amor Os enfermos E nunca Deixastes De acolher A todos Vinde Em nosso Socorro Neste momento Em que o medo Nos aprisiona Libertai-nos Do mal Da pandemia Que avança Sobre o nosso Brasil E todo O mundo Acreditamos Senhor Que tudo Pode ser Mudado Pela força Da oração Olhai Por todos Aqueles Que estão Infectados Com o Coronavírus Acolhei Junto A ti As almas De tantas Vítimas Desse vírus Em todo O mundo E libertai Do medo Os que se Encontram Estão Rapidamente Tendem a Crescer A cada Dia Auxiliai Com tua Graça Os profissionais Da área De saúde Para que Descubram A vacina Contra o Coronavírus Dá-nos Tua mão E concedem-nos A paz Diante Desta Tempestade Que nos Rouba A serenidade Em ti Confiamos E em teu Sagrado Coração Nos Refugiamos Nesse Momento Em que O mundo Clama Por tua Infinita Misericórdia Assim Seja Amém Oração A Santa Rita Ó Poderosa E Gloriosa Santa Rita Eis A vossos Pés Uma Alma Desamparada Que Necessitando De Auxílio A vós Recorre Com a Doce Esperança De ser Atendida Ó Gloriosa Santa Rita A Devogada Dos Casos Desesperados Auxílio Da Hora Extrema Refúgio E Salvação Na Dor Para Os Que Se Acham Nos Abismos Com Toda Confiança A Vós Recorro E Certo De ser Atendido Consegui Minha Graça Que Ardentemente Vos Peço Cada Um Agora Coloque O Pedido E A Graça Que Você Quera Alcançar Pela Intercessão De Nossa Gloriosa Santa Rita Esta Esta A Graça Que Principalmente Peço A Deus Por Vós Nesta Novena Em Tua Honra Ó Minha Poderosa Padroeira Diante Diante Deus Vinde Meu Auxílio E No Auxílio De Minha Família Para Preveni-los Contra O Mal Fortificá-los No Bem E Guiá-los Continuadamente No Caminho Do Céu Amém E Não Se Esqueça Amigo E Amiga De Fé Amanhã Será O Nóximo Sétimo Dia Da Nossa Novena Santa Rita De Castro E Eu Quero Rezar Por Todos Os Fracassos Na Sua Vida Na Minha Vida Pessoal Então Lembre-se Colocando Amanhã As Chaves De Sua Casa No Seu Oratório Ou Na Sua Mesa De Oração Que Está Perto Da TV Ou Mesmo Do Seu Celular Eu Espero Você Para Rezar Amanhã Comigo Também E Agora Vamos Receber A Benção Final Para Sua Vida Para Sua Família Para Nossa Cidade Rezemos Assim O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Ó Pai Celeste Vós Sois O Nosso Deus A Vós Elevamos Nossas Preces Nesse Momento De Angústia E Dor Com Fé A Vós Elevamos O Nosso Clamor Escutai Nos Ó Pai E Afastai De Nós O Vírus Mortal Que Causa Tanto Pavor O Coronavírus Sabemos Que Este Mal Não Vem Para Nos Punir Mas Para Nos Pedir Uma Mudança De Conduta E De Vida Vós Quereis Que Cada Um De Nós Tais Quais O Filho Pródigo Voltemos A Vós Com O Coração Arrependido Já Não Somos Dignos De Vosso Perdão Mas É Jesus Cristo Vosso Filho Que Intercede Por Nós Juntamente Com Nossa Querida Santa Rita de Cássia A Santa Das Causas Impossíveis Para Acabar Com Esta Pandemia Do Coronavírus Em Todo Mundo No Brasil E Em Nossas Cidades Amém Receba Agora A Benção Final Do Céu Para Você E Aqueles Que Você A O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Que O Deus Todo Poderoso Vos Abençoe Vos Guarde E Proteja Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Viva Santa Rita De Cássia Viva Santa Das Causas Impossíveis Viva Jesus Cristo Um Beijo No Coração De Todos Vocês Paz E Bem A Cada Posteza Rosa Preferida Ó Santa Rita De Jesus Ensina As Mil Lição De Vida Sofrer Amar Levando A Cruz Och Deus votes E sw 2000 Ai